Olá, amores! Tudo bem com vocês, gente? Estou aqui com minha autoestima baixa, gente, com essa raiz alta, né, que eu faço progressiva em casa. E hoje é o dia de retoque e eu vim mostrar pra vocês como que eu faço. Esse é o antes do meu cabelo, tá bem cacheado. Eu faço o retoque da raiz. Foca bem nesse antes que eu vou mostrar o resultado final pra vocês dele lavado depois que eu terminar, tá? Ele tá bem cacheado, eu tô mostrando ele por dentro pra vocês verem direitinho e pra vocês repararem como que vai ficar depois. Bora comigo, por passo a passo dessa progressiva, eu uso a Fashion Gold porque ela é 100% orgânica e não contém formol. Gosto muito porque ela é compatível com qualquer química e alisa qualquer cabelo. Bora pro primeiro passo, tá? Antes de aplicar a progressiva, nós vamos lavar o cabelo duas vezes com um shampoo, pode ser qualquer shampoo. Eu gosto muito do shampoo da Fashion Gold que eu posso usar antes pra fazer a progressiva e depois no pós-progressiva. Ele vai manter o meu cabelo ainda mais liso, mais hidratado, não vai ressecar e não vai tirar a progressiva dos meus fios. Em seguida, vamos pro segundo passo que é secar 80% dos fios pra gente começar a aplicação da progressiva. É importante secar 80% do cabelo pra você ver certinho aonde tá aplicando o produto, tá? Se preferir, meninas, você pode deixar o cabelo secar natural tranquilamente e depois passar o produto. A minha raiz tá bem cacheada. Agora é o terceiro passo, a gente vai tá aplicando o produto no cabelo. Pra quem tem dúvida, ela não tem cheiro, tá? O cheirinho dela é de creme mesmo, você pode colocar ela assim no nariz, ó, tranquilamente. Então é um cheirinho bem suave, tá? Parece um creme mesmo. Essa é a textura dela, vou mostrar pra vocês. Se você quiser sacudir, ela fica um pouco mais ralinha. Facilita pra passar e também economizar produto. Vou usar o auxílio de um pente, né, de um prendedor e bora lá começar a aplicação. Agora eu vou dividir o cabelo pra poder aplicar em mechas, tá? Não precisa ser uma mecha extremamente fina, mas também não pode ser muito grossa, tá? Eu vou passando o produto com o auxílio de um pincel. Depois eu venho e passo o lado do pente, né, pra poder espalhar bem o produto. Tem que aplicar com a distância de 0,05 centímetros da raiz. Vou aplicando ela por todo o cabelo. Aplica bem direitinho, com calma, certifica que aquela mecha pegou totalmente o produto. Não precisa encharcar, ficar carregado de produto, mas tem que pegar o produto em todo o cabelo. Todo o passo a passo, gente, é muito importante pra no final a gente ter aquele resultado incrível. Antes de eu usar, gente, a Progressiva Fashion Gold, as outras químicas que eu usava sempre quebravam o meu cabelo. Sempre danificavam. Até que eu resolvi trocar e usar a Fashion Gold. Por todos os benefícios que ela tem, por ser orgânica, sem formal. Então, gente, a partir do momento que eu comecei a usar ela, meu cabelo virou outro, né? Melhorou muito. Ela não afina os fios, ela não resseca, ela não quebra. Então, isso pra mim é muito importante. A minha autoestima, gente, depende muito de como meu cabelo está. Não sei se por aí é assim, mas eu acho que toda mulher é assim, né? Fora, meninas, que a praticidade é muito grande. Porque eu faço a Progressiva em casa, eu tenho o produto, eu passo na minha cunhada, ela passa em mim, às vezes ela passa em mim, eu passo nela. Eu faço sozinha em casa também, porque a aplicação dela é fácil. Minha mãe também usa. Então, por aqui, todo mundo usa, todo mundo divide, todo mundo se ajuda, né? Então, isso é bem legal. Você pode comprar pra dividir com a sua prima, com a sua mãe, com a sua amiga. Ela passa em você, você passa nela. Se você preferir, você pode estar levando no salão pra alguém aplicar em você. Você tendo produto em casa, você conhece o produto que você tá usando e isso é muito bom. Eu usei, gente, o plástico filme pra poder passar no cabelo e aguardar 60 minutos. Vou aguardar uma hora e depois a gente retira todo o produto. O plástico filme ajuda bastante a não ressecar. Mas você também pode usar uma touca se você não tiver, ou um plasticozinho de supermercado, dá super certo também. E agora é só esperar o tempo certo, que é 60 minutos, pra gente poder lavar. Passou uma hora e eu vim aqui pro tanque, meninas, lavar o meu cabelo. Vou lavar na água fria mesmo, o tempo aqui tá quente. Eu lavo muito bem o cabelo. Eu retiro todo o produto, 100%. Não deixo nada no cabelo, tá? Lava aí umas 3, 4 vezes pra ter certeza que o produto saiu. Não precisa deixar nenhum pouco do produto no cabelo, tá bom? Então eu retiro tudo. E agora vamos para o quarto passo, que é secar o cabelo, né? A gente vai fazer primeiro uma escova lisa pra depois começar a passar chapinha. Mas antes, use um protetor térmico, esse que eu tô usando é spray memory. Ele protege até 360 graus, então ele é ótimo. Aí eu vou passar pra proteger o cabelo da alta temperatura da chapinha e do secador. Nessa hora você já sente que o seu cabelo tá bem macio. Porque a Progressiva Fashion Gold, ela faz uma hidratação enquanto alisa ao mesmo tempo. Ela tem vários ativos hidratantes na sua fórmula, gente. Óleo de inca, óleo de coco, é proteína da quinoa. Então ela hidrata também ao mesmo tempo. Tô fazendo uma escova lisa, tô escovando do meu jeitinho, tá? Não sou profissional. Faço em casa do meu jeito mesmo. Aí faz a escova lisa pra poder auxiliar na hora de passar a chapinha. Facilita bastante. Agora, depois de fazer a escova lisa, a gente vai pro quinto passo. Vamos passar a chapinha, mecha por mecha. Vou dividir o cabelo novamente. Todos os passos são muito importantes, mas o processo da chapinha, pra mim, é o mais importante. Que é o que vai definir o grau de liso do seu cabelo. Se você quiser que o cabelo fique extremamente liso, passe a chapinha de 20 a 25 vezes. Se você quiser que não fique muito liso, você passa de 10 a 15 vezes. Então tudo depende da maneira que você passa a chapinha. E as mechas, gente, tem que ser extremamente finas, tem que ser transparentes, tem que ser bem fininhas mesmo. No meu cabelo eu chego a passar de 25 a 30 vezes, com bastante cuidado, com bastante calma. É o processo mais demorado, mas é o que vai definir e deixar o seu cabelo assim, ó, gente, muito bonito. Observa que eu pego uma mecha bem fininha, ela fica transparente, tem que ser dessa forma. A chapinha que eu uso é da MQ, que é uma chapinha de placa de titânio. Essa é uma chapinha profissional, ela própria, né, pra fazer progressiva. Essa de placa de titânio é ideal pra tá usando pra fazer esses processos. Vou mostrar pra vocês como que eu passo. Eu passo, assim, com bastante cuidado. Eu vou contando, mecha por mecha, quantas vezes eu tô passando a chapinha, pra não passar a menos do que deve ser. Passo umas 25 vezes na raiz e no comprimento, gente, eu passo umas 3 vezes, né, porque já tá liso. Vou deixar pra vocês no box de informações, aonde eu compro, tá, link de confiança e que já tem o desconto, pra quem quiser adquirir também. Eu sempre falo pra vocês tomar cuidado, porque existe, né, falsificação. Então, sempre comprem em link de confiança, tá, vou deixar no box de informações e também no primeiro comentário fixado. Eu tenho a progressiva de 500 gramas, que ela rende até 10 aplicações. E ela tá custando, no link que eu vou deixar pra vocês, 219 reais. Pra mim, meninas, é uma economia e tanto, porque eu pagava em média de 300 a 400 reais uma vez que eu ia pra fazer a progressiva no salão. E agora eu consigo aplicar até 10 vezes e pago 219, né, de 500 gramas. Se você quiser testar e quiser comprar uma menor, tem a de 300 gramas também, que ela rende até 5 aplicações e ela tá por 159. Ela tem o valor muito acessível, né, gente, por tanta qualidade e tanto benefício que traz pro cabelo. Por isso eu gosto muito. Tem ela também de 1kg, mas a de 1kg vem mesmo, é na Black Friday, né, em final de ano. Outra coisa que é bem legal, se você tem habilidade pra mexer com o cabelo, você gosta de mexer com o cabelo, é uma ótima forma de você fazer uma renda extra. Você começa a fazer o processo no cabelo de outras pessoas, aí você vai ganhar o seu dinheirinho em casa. Isso é muito, muito legal. Esse processo da chapinha tem que fazer com calma. Não se apresse pra você não atropelar o processo, porque é bem importante. A temperatura da chapinha eu deixo de 210, 230 graus, tá? A temperatura também influencia no resultado final. Cada tipo de cabelo precisa de uma temperatura específica. Então, vocês podem estar pesquisando pro seu tipo de cabelo, né, cabelo andulado, ser crespo, cacheado. Pra cada tipo de cabelo é uma temperatura. Eu fui testando várias vezes, né, toda vez que eu fazia eu colocava uma temperatura diferente. Fui testando e de 210 a 230 graus fica bom pro meu cabelo. Eu costumo colocar mais 230, como ela é compatível com qualquer química, loiras também podem fazer. Só colocar a temperatura certa na chapinha, porque a alta temperatura da chapinha é o que faz amarelar os fios do loiro, tá? Não é a progressiva em si. No meio do processo a luz acabou, mas graças a Deus logo voltou. Aí eu já liguei a chapinha e já comecei a passar novamente, né, gravar pra vocês. Fiquei com medo de não conseguir gravar todo o processo, mas graças a Deus, gente, a energia já voltou e já comecei a passar de novo. Tem mais um detalhe do motivo por qual a progressiva não danifica os fios. Ela tem a tecnologia, que era a 522, tá? É patenteada, é só da Fashion Gold. E essa molécula, que era a 522, preserva os 22 aminoácidos existentes nos nossos fios. Por isso que ela não quebra, não danifica. Eu pesquisei muito durante esse tempo que eu tô usando a progressiva, que tem mais de ano, né? Aí eu vim aprendendo sobre ela durante esse tempo. E, gente, assim, eu só me apaixono mesmo, sabe? Pelo processo, pela praticidade, de eu poder sair de casa com o cabelo liso. Eu lavo ele e já saio, ele seca natural e vai secando liso. Não fica pontas espigadas. Eu vou mostrar o resultado final pra vocês. O brilho que fica é muito, muito bonito. E, assim, aqui já tá escurecendo, já tá ficando a noite. Mas, mesmo assim, eu vou mostrar pra vocês, né? Como que meu cabelo vai ficar. E vocês vão vendo depois meu cabelo aí durante os dias, nos vlogs. Vocês vão acompanhando, né? Como que ele tá ficando. Eu, no começo, gente, quando eu comecei eu mesma a aplicar, eu fazia alguns processos errados. E fui aprendendo com o tempo. A hora que eu peguei o jeito, agora eu fiquei muito, muito feliz. Já tô finalizando, gente, a última mecha. O braço fica um pouco cansado, mas vale muito a pena. Essa parte da frente é a parte que eu mais capricho. É aonde os cabelos crescem mais rápido, que aparecem mais rápido. É os cabelinhos da frente, porque o meu cabelo, ele tá crescendo muito rápido. Porque eu uso, né, tônico pra crescimento. E tomo também vitamina, que acabou com a minha queda. E que também auxilia pra crescer três vezes mais o cabelo. Então, tá crescendo muito rápido. Por isso que, no começo, eu fazia de três em três meses. E agora, gente, eu tô tendo que fazer de dois em dois meses. Porque eu tô cheia de cabelinhos novos na frente. Meu cabelo tá crescendo muito rápido. Então, eu não demoro muito pra fazer o retoque. Essa é a melhor hora, a melhor sensação. A hora que eu tô acabando. E que eu sei, né, que eu fiz todo o processo. E que a hora que eu lavar, o meu cabelo vai secar dessa forma que vocês estão vendo. Ele vai secar liso. Pra gente que tem o dia corrido, vida de dona de casa. Muitas trabalham fora. Filhos, marido, casa. Isso é incrível. Você poder cuidar do seu cabelo. Aí você vai fazer o quê, gente? Uma hidratação, reconstrução, nutrição, cronograma capilar. Vai cuidar do seu cabelo. E ele vai ficar assim, lindo, maravilhoso, brilhoso. Todo dia vai acordar com o cabelinho liso, pronto pra sair. Esse é o resultado final, depois da chapinha, tá? Mas ele vai ficar dessa forma depois que a gente lavar. Eu vou lavar ele agora. Vou esperar esfriar. Vou usar o shampoo pós-progressiva da Fashion Gold. E a máscara de hidratação pós-progressiva Fashion Gold. Que vem junto, gente. Eu comprei junto com o kit, tá? O kit progressiva, shampoo e máscara. Essa máscara de hidratação. Que é o que a gente precisa depois da progressiva. Vou deixar todos os produtos usados no vídeo, na descrição. E no primeiro comentário fixado, tá bom? Cabelo lavado e hidratado. Agora é só finalizar. Eu vou usar o spray memory pra finalizar. Mas eu vou deixar ele secar natural. Pra mostrar pra vocês o resultado final dele já seco. Sem fonte de calor. Sem chapinha. Sem secador. Pra vocês verem o resultado real de como ele ficou. Eu sempre compartilho com vocês, né? A aplicação da progressiva. Já mostrei na minha cunhada, na minha mãe, no meu cabelo. Tem vários vídeos já aqui no canal, mostrando passo a passo. Eu sei que tem muitas amigas que gostam de acompanhar. Por isso eu mostro, né? E é muito importante a gente cuidar da nossa autoestima. Somos donas de casa, mas temos que nos cuidar também. Somos mulheres, né? E já conseguem ver que ele fica lisinho, molhado. E agora, bora pro resultado dele seco, gente. Toda vez que eu faço esse processo, eu fico impressionada com o resultado. Eu não me acostumo. A raiz lisinha. Vou mostrar pra você abrir, mostrar dentro do cabelo. Pra vocês verem que é real e que é possível cuidar do cabelo em casa também. Gente, isso pra mim não tem preço. Eu ter o meu cabelo liso. Eu me sinto bem. Minha autoestima fica elevada. Eu me sinto mais bonita. Eu acho que o cabelo é o nosso cartão de visita também. O cabelo fica muito sedoso. Você sentir ele sedoso. Brilhoso. Macio. As pontas ficam mais naturais, como vocês estão vendo. Vou mostrar atrás pra vocês verem que se alisou, né? Vou abrir ele e mostrar pra vocês também. Vocês lembram como estava no começo do vídeo, né? Então ficou assim, ó. Alisou bem a raiz. Se ficou uma leve ondinha ali, se vocês perceberem, é algum lugar que eu não devo ter passado a chapinha bem próximo da raiz. Mas tudo bem. Não tem problema. Cabelo assim é vida. Agora é só aproveitar esse cabelão lindo, tá? Vou deixar tudo no box de informações pra vocês. Todos os detalhes, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijos! Tchau! 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 Tchau!